É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Enfim, o meu aniversário Hoje faz 11 anos Desde o dia em que nasci Olhem bem meu retratinho Vejam só como cresci Uau, recebi um convite do aniversário da Nina Um convite pro aniversário da Nina Puxa, que legal, que felicidade Mas eu tenho que dar um presente legal pra ela, né? Um presente bala, bala mesmo Mas pra isso eu vou precisar de uns pila, né? Ô mãe, ô mãe Sabe o que que é? Eu recebi um convite pro aniversário da Nina Ô Tuca Tuquinha Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, né? Que bobagem Ai, claro, por quê, hein? Eu só te perguntei se eu podia te fazer uma pergunta Tá, Bet Vai implicar comigo só por causa disso Não tô implicando, Bet Posso perguntar? Pode, Bet Posso perguntar? Você está certo disso? Olha, então eu vou perguntar O negócio é o seguinte, ó Sabe aquela prima da Nina que é uma mala? Sim Será que ela vai estar lá na festa? Mas, Bet É claro que ela vai estar na festa, Bet Claro, por quê? Tu achas Ué Tu achas que a Nina só tem uma amiga? Tu Ai Mas não foi isso que eu falei Eu só te fiz uma pergunta Tu não precisa vir com quatro pedras na mão Me julgar na cara desse jeito Como que é o meu educado? Ai Vamos parar aí Ó, vamos parar aí com essa brigaçada Senão nada de aniversário, hein? Oba! Festa de aniversário na casa da Nina Muito legal A avó dela faz aqueles doces que são bala São preza mesmo Parabéns pra você Eu só vim pra comer O presente que é bom Esqueci de trazer Uhul Festa de aniversário Haha Festa Vovó Ei, minha filha Fala Sabe, vovó Eu adoro, né? Os teus docinhos Os enfeites Ai, que mesmo É Mas assim, ó Esse ano Eu queria te pedir uma coisa diferente Fala, minha filha Fala Como eu já tô assim Pré-adolescente Ah, é? Eu não quero enfeite nem docinho de criancinha, tá? O quê? Ah, tá Eu tô te entendendo Eu sei Olha, pra mim Sabe, minha filha Tu sempre vai ser a queridinha da vovó, viu? A avó acha isso de ti A avó te ama, tá? Agora, por outro lado Eu também tô achando que o tia tá grande Tu sabe Deixa eu te contar Que a tia Inês Veio me falar Que reparou que tu estavas muito crescida Ai As pessoas, as tias, todas já estão reparando no teu crescimento, né? Ai, que legal, vovô Vovó? Ei Será que vai dar tudo certo amanhã? Mas não te preocupa, minha filha Com certeza, a absoluta avó até garante que vai dar tudo certo, tá? Não esquenta essa cabecinha Ah, vovó, vovó Que amor Ah, essa netinha Oba, 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 oba Ai, finalmente chegou, né? O dia do meu aniversário Ah, tem que me enfeitar Eu quero ficar bem bonita A Bete também vende vestido novo Ai, que legal É um dia importante Ai, tô tão nervosa Será que tá tudo pronto, hein? Mãe Ai, vou lá olhar Mãe, mãe Ah Que linda mesa, mãe Gostou, Nina? Ai, era bem assim que eu queria Ah, que legal Mãe E eu, mãe? Eu tô bonita? Tu Hum A aniversariante está realmente linda, Nina E o vestido também Tá maravilhoso Mãe A hora A mesa arrumada Tudo pronto Tudo bonito Eu enfeitada Tu já tem 11 anos, né? Que legal Olha aí Olha aí a campainha Vamos ver que chegou Vamos lá Oba Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Tchau.